Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar mais um vídeo aqui, né? E hoje eu vou gravar a limpeza aqui na casa, gente. Não reparem que eu tô assim, minha descabelada, porque vocês sabem, né? Que rotina de limpeza pra mudança é bem cansativo. A minha irmã tá aqui com a minha sobrinha, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu já limpei esse teto aqui, sabe, ó? A parte do forro aqui do quarto, gente, eu já limpei tudo, sabe? Porque tá me dando muito trabalho. Aí eu acabei limpando já, tô até suada já, ó. Hashtag acabada. Mas, oi filho. Calma aí, pessoal. Então, pessoal, deixa eu continuar falando. O Igor veio me chamar pra pegar uns negócios pra ele ali, um bastão. E, como eu tava falando pra vocês, né? O forro do quarto eu já limpei. Agora eu vou limpar a minha janela, né? Eu tirei os papéis que estavam aqui no vidro, passei óleo, tirei os papéis, sabe? Que estavam no vidro. Agora eu vou limpar o chão e a janela. Aí eu já vou passar lá pra cozinha e eu vou virar o sino pra mostrar pra vocês. Gente, tá uma baguncinha assim, sabe? Não tá tão bagunçado, mas tá, né? Tudo fora do lugar. Aí eu vou lavar, limpar é rapidinho, né? Eu limpo rapidinho e depois eu já vou fazer a minha mudança. Eu vou arrumar as minhas plantas lá fora, porque as plantas ainda estão aqui, como eu mostrei pra vocês ontem, né? No vídeo anterior, na verdade, né? Elas estavam aqui dentro de casa, elas ainda estão aqui. Eu não falei pra vocês, mas hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro, tá? E eu vou limpar a casa hoje e hoje mesmo eu vou fazer a mudança. E esse vídeo agora é da limpeza aqui da casa, tá bom, meus amores? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Oi, gente. Um novo dia por aqui, então vou dizer bom dia a todos vocês, tá? Eu vim mostrar pra vocês, gente, o resultado da limpeza que fiz aqui no meu piso ontem. Porque, gente, esse piso estava numa situação que eu achei que não iria dar certo. Porém, a minha irmã falou pra mim que ela limpava o piso da casa dela, da outra casa dela, com vinagre e detergente líquido neutro, né? Meninas, olhem como ficou o chão da minha casa. Parece que ele foi colocado recentemente, sabe? Ficou limpinho, 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 limpinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como nós estamos por aqui, ó. Ontem, gente, eu limpei a casa, né? Lixei essa parede e passei tinta aqui, mas ainda tenho que dar uma outra de mão, que eu passei só uma de mão de tinta, ó. Precisa passar. E tá uma baguncinha aqui ainda e só faltou pra mim fazer aqui lavar a janela da cozinha, que eu ainda não lavei a janela da cozinha, eu vou lavar ela agora. E nós já iremos fazer a nossa mudança, tá? Eu deixei até a escada ali. Ó, ali também eu pintei também, ó. Lixei tudo lá, mas tem que passar outra de mão, que tá marcado lá onde eu pintei, né? Eu tô com a máquina lotadinha de roupa pra lavar, gente. A tinta tá nesse baldinho aqui. Limpei as janelas e a porta também, lavei ontem à noite. Mas eu tava tão cansada, gente. Eu saí daqui muito tarde, muito tarde. E eu mostrei só meu limpando o chão. O teto eu não mostrei limpando, porque, gente, é muito difícil. Eu tava morrendo de medo de cair da escada e ter que cuidar da câmera, mudar a câmera e pegar os focos do forro, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tá bem limpinho, gente. A pecinha dali, ó, ela acabou caindo no momento que eu limpei. E como eu tava naquele negócio pra limpar, eu falei, depois eu coloco. Mas ela tá aqui em cima da pia. Ó, limpei tudo. Como meu cunhado... Como o forro foi colocado antes e meu cunhado fez o piso depois... É... Foi isso, gente. Foi, foi. Foi. O piso veio depois. Aí, gente, toda vez que ele cortava um piso, voava por ele e crudava tudo no fogo. A minha irmã me emprestou o mope dela, ó. Que eu usei pra limpar o forro, sabe? É... Esse mope é muito bom, gente. Nossa, eu amei esse mope, mas eu não sei se eu... Se eu quero pra mim, não, assim, sabe? Ter um desse, assim, porque tem que controlar aqui, ó. Você coloca ele aqui, ele gira, mas eu acho que eu não sei se ele tá solto. Opa, se ele tá solto, eu gostei bastante, sabe, gente? Pra limpar o forro, foi maravilhoso. Eu limpei com ele. É... Eu coloco água com detergente aqui, né? Eu acho que você já tem, né, pessoal? Ó, aquela marquinha ali é o nível da água. Aí você coloca água com detergente, ou o que você quiser usar, né? E depois dá uma enxugada nele aqui, ó. Ele sai prontinho pra usar. Gente, olha, no teto tava muito sujo. Esse mope tava branquinho. Olha a cor que ele está. Eu vou lavar pra entregar pra ela, né? Vou entregar pra ela. Ela falou pra mim que comprou pela internet. Mas como é um negócio grande que ocupa espaço, não sei se eu quero, né? Vamos ver, né? A gente, às vezes, paga a língua, né? Mas ele é muito prático, viu, gente? Pra limpar o forro, eu amei. Deixou o forro impecável. Aí, ó, olha o meu piso como ficou, gente. Nem eu acreditei. Que quando tá molhado, fica ainda umas manchinhas, né? Mas depois que seca, ó, parece que foi colocado agora o rejunte. Gente, eu amei, amei, amei de verdade, gente. Deixa eu passar pra cá pra vocês verem o quarto, né? Porque ontem, quando eu comecei a limpar, eu comecei a esfregar com a escovinha de roupa, sabe? Aquela escovinha de tanque. Mas aí, depois, eu peguei a vassoura e fui esfregando com a vassoura no rejunte. E foi saindo super de boa. Gente, vocês viram? Limpei minha casa toda. Limpei a minha janela. Ai, gente, é muito cedinho. Eu tô com um pigarra aqui na minha garganta. Ó, eu limpei a minha janela todinha. Tudo que eu fiz ontem, gente. Eu só usei detergente e vinagre, só. Mais nada eu usei, gente. Pra você ver que na limpeza da casa, a gente não precisa ficar gastando dinheiros e coisas, né? Gastando muita coisa pra limpeza da casa, né? Gente, olha, eu não imaginava. Isso daqui, gente, ó. Vocês podem ver, né? Tem uns que ficou bem branquinho. E ali ficou um pouquinho amarelinho. Tá vendo ali, ó? Aí eu falei pra minha mãe que depois eu vou passar de novo, assim, sabe? Mas, assim, pela primeira vez que eu fiz, porque o chão ficou muito vermelho. Muito vermelho, né? Eu falei, meu Deus do céu, acabei com o piso. O rejunte foi embora. O rejunte era clarinho. Mas, gente, a minha parede de tijolinhos é que é tudo branco. Aí não dá pra ver direito, né? Só se eu der um... Vim pra cá, assim, ó. Aí fica mostrando mais. É que ela vai secar e ela vai ficar assim, desse jeitinho aí, né? Eu não sei se depois eu vou fazer alguma coisa nela. Se eu vou dar uma pintadinha nos bloquinhos pra dar uma diferenciada, sabe? Quem sabe mais pra frente, né? Por enquanto eu estou feliz com ela, sim. Ó. Mas eu amei, viu, gente? Só vim falar isso pra vocês mesmo. Agora eu vou... A gente vai fazer a nossa mudança. E eu acho que eu vou colocar... Acabar incluindo nesse mesmo vídeo. Porque como eu mostrei pouca coisa, né? Eu limpando a casa. No começo do vídeo eu falei que eu iria mostrar só a limpeza da casa, né? Mas aí, como é que fala? Ontem, quando eu tava pegada lá no serviço, eu já fui limpando tudo. Fui, lavei a porta. Depois nem mostrei. Falei, ai meu Deus, não mostrei lavando a porta. Aí agora eu vou lavar essa janela. Vou tirar o plástico. Pra vocês verem, ela ainda tá com plástico tanto por dentro ali, ó. E lá fora também. Aqui também tem plástico, ó. Aí eu vou tirar o plástico. E... Eu vou começar a trazer as coisas aos poucos pra cá. Ai, gente. Gente, a torneira... Aqui tá sem torneira porque o meu pai vai pegar a torneira lá em casa e vai pôr aqui, né? Eu estava usando até ainda pouca a minha torneira lá. Vai colocar aqui a torneira, tá, gente? E é isso, gente. Ó, eu usei esse vinagre. Vinagre de álcool. E o detergente foi o detergente neutro mesmo da IP, sabe? Mas você usa a marca que você tiver, a marca que você gostar. E é isso, ó. Limpou tudo, 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 tudo o chão. Simples assim. Pessoal, estamos aqui fazendo a nossa mudança, ó. Meninas, eu vou colocando tudo aqui em cima da pia mesmo. E as coisas que eu vim trazendo aos poucos. Trouxe a mesa, trouxe as coisas, ó. Meu botijão vai acabar ficando dentro de casa, gente. O cano que nós colocamos não dá curva. E... Não tem como, né? Passar a mangueira de gás dentro de um cano que não faz curva, né? Ó, o meu armário vai ficar aqui. A geladeira vai ficar aqui do ladinho dele. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro, gente. Já coloquei umas decoraçõezinhas nele. Ó. Tá bem arrumadinho aqui o banheiro, né? O restante da casa tá daquele jeito. Eu coloquei essas plantinhas artificiais aqui. Esse sabonete, gente, ó. Eu coloquei aqui. Tem só um pouquinho. Eu vou comprar refil pra pôr nele, né? E hoje, à tarde, quando meu cunhado chegar no serviço, ele vai colocar pra mim aqui, ó. As canalitinhas aqui. Na coluna, né? Ó, gente. Vou mostrar pra vocês o quarto, como que está. Meu cunhado trouxe o guarda-roupa assim. Meu cunhado e meu pai trouxeram o guarda-roupa assim, ó. Ele já colocou as portas pra mim, né? Do guarda-roupa. Só falta colocar as gavetas. Ele cobrou certinho aqui nesse espaço, ó. Ainda sobrou aqui, acho que... Deixa eu ver. Os quatro dedos, ó. Quatro dedos da parede, né? Tá bom assim, né, gente? O Igor tá aqui deitadinho, ó. E olha aquele tanto de coisa, gente. Tudo pra arrumar esse quarto no baú e no guarda-roupa. Tá uma baguncinha organizada ali no cantinho. E eu vou vendo certinho o que eu vou fazer. Tudo bem, filho? Ai, gente, estamos todos cansados. Cansados. Ainda falta trazer a geladeira. Falta trazer algumas outras coisas de lá. O micro-ondas, sabe? E é isso, gente. Meu Deus do céu. Tá uma verdadeira baguncinha, mas faz parte da mudança, né? Eu tô sentindo bastante dor. Eu vou ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa que eu fizer pra vocês, tá bom, meus amores? A lavanderia também tá cheia de coisa, ó. A tinta ainda está aqui. Mas é isso, tá? Oi, gente. Bom dia. Outro dia por aqui. E hoje eu vim só finalizar o vídeo com vocês, meus amores. Ó, tô aqui, ó, na minha lavanderia. Tá vendo ali, ó? Eu tô com quatro varais de roupas, cheio de roupas. E ainda tenho as roupas brancas pra lavar. E as roupas de cama. E algumas outras roupas que eu lavo na mão, que eu lavo separado, né? Aqui no chão tá o balde com os guardanapos, né? O pano de... A gente fala guardanapo, pano de louça, né? É. E... Gente, ontem o que aconteceu? Eu queria mostrar mais pra vocês, né? O meu cunhado trouxe, junto com o meu pai. Eles trouxeram armário, a cama e o guarda-roupa. E o fogão, meu pai também trouxe com o meu cunhado. O restante das coisas, gente, tudo foi eu quem trouxe. E o que acontece? Na segunda-feira, eu trabalhei aqui, limpei a casa. Eu saí daqui da casa, depois que eu tomei banho, era meia-noite e cinco. Porque no domingo, né? Meu cunhado, no dia que eu fiz a parede de bloquinhos, o meu cunhado fez o contrapiso aqui fora, né? Então, não pôde ficar pisando, porque eu queria lavar a casa no domingo pra mudar na segunda. Como ele fez o contrapiso, na parte da tarde ninguém pôde pisar. Porque senão ia danificar o contrapiso e tal, né? O cimento que nós fizemos aqui fora, que depois eu vou mostrar pra vocês. E eu tive que limpar a casa na segunda-feira. E quando eu comecei a limpar, eu vi que... Eu achei que fosse ser rápido, mas depois eu vi que ia ser mais penoso do que eu imaginei. Que foi a parte do forro, né? Ele tava muito amarelo. Eu falei, gente, como pode o forro ter ficado amarelo? Fui limpar com o mope, como eu falei pra vocês. E deu muito trabalho. Gente, esse negócio de subir e descer da escada, Eu fiquei com uma dor tão grande na minha panturrilha direita. E aí eu... Na segunda-feira eu já tava com muita dor. Eu tomei um remédio. Não tomei remédio, minto. Não tomei remédio. Deitei e amanheci ontem, que foi terça-feira, o feriado real da mudança. Com muita dor no meu tornozelo. Esse meu tornozelo, gente, que eu quebrei... Tipo assim, eu consigo fazer várias coisas. Mas se eu fizer uma rotina desgastante por muito tempo, No dia seguinte eu não consigo colocar o pé no chão. Só que ontem pela manhã eu amanheci bem. Só que depois do meio-dia, gente, meu pé tava parecendo uma bola de futebol. Eu não conseguia pôr esse pé no chão, gente. Começou a me dar desespero. Eu precisei parar. Gente, eu tava mancando. Eu ainda tenho até amuleta, né? Que eu comprei quando eu sofri um acidente. Falei, nossa, eu vou ter que andar com a amuleta, porque não vai dar. Tá fazendo sombra nos meus olhos, né, gente? Eu pensei assim, nossa, não vai dar. Eu vou ter que andar com a amuleta. Só que aí, gente, eu tive que deitar. Deitei, coloquei o pé pra cima. Descansei, tomou o remédio. Aí acordei hoje às seis da manhã. Aí eu não mostrei mais nada por conta disso mesmo. Porque eu não fiz realmente nada. Eu levantei hoje às seis da manhã com muita dor, muita dor, muita dor. Eu esticava o pé assim, gente. Sentia muita dor. Aí tomei um de pirona, né? Eu tomo aquela de pirona monohidratada. E foi que eu consegui levantar. Ontem já tinha colocado a máquina pra lavar roupas. Tirei a roupa da máquina hoje. Já trabalhou duas vezes hoje já. Aí eu estendi a que eu tinha lavado ontem. Estendi a outra máquina de roupa que eu coloquei pra lavar hoje. E lavei todos os panos de limpeza. Panos de chão. Já lavei tudo. Que os panos de chão também deixei de molho ontem, né? Aí hoje eu centrifuguei, coloquei amaciante e tudo e tal. Aí agora, eu coloquei os guardanapos de molho. E aquelas roupas brancas eu vou lavar quando eu chegar no serviço. Porque agora eu vou ir trabalhar, né? Eu queria mostrar o café. Eu queria fazer várias coisas. Mas como foi muito corrida amanhã, eu não fiz nada, gente. Ainda tô sem geladeira porque a minha geladeira ficou descongelando. Lá na outra casa. Aí hoje eu fui lá. Tirei toda a água dela. Porque ela é daquelas geladeiras antigas, sabe, gente? Ela cria gelo. Ela pega gelo. E é difícil. Aí eu vou limpar ela, né? Eu vou limpar ela quando eu chegar. Porque eu fiquei amanhã hoje só pra isso. Cuidei das minhas plantas. Que esses dias eu não tinha nem regado elas. E tá muito calor. Aqui em São Paulo tá fazendo 34, 35 graus por dia. Então, tem que cuidar. Cuidei das minhas plantas. Lavei a roupa. E em 9,5 o Igor tinha... Eu tinha que cortar o cabelo do Igor. Tava marcado pra 9,30 o corte de cabelo do Igor. Aí eu fui cuidar dele, né, gente? Aí eu só vim aqui agora pra finalizar o vídeo com vocês. Pra dar essa satisfação. Mas agora eu vou começar... Assim que eu chegar no serviço, eu já vou organizar o quarto. E vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu vou fazer cada cômodo direitinho pra não ficar muito puxado. Porque se eu querer fazer tudo num dia só, gente... Eu sei que vai acontecer o que aconteceu ontem. Eu não vou conseguir andar. Vou ficar mancando. E eu precisava descansar porque hoje eu ia voltar pro trabalho, né? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de limpeza e da mudança. Estamos indo, tá? Agora, graças a Deus, estou na minha casinha nova. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu vou mostrar a organização de cada cômodo com vocês. E vou começar a fazer a decoração. Que eu ainda não falei aqui, mas eu vou falar qual vai ser a decoração da minha casinha nova, tá? Eu tenho recebido maravilhoso, muito lindo que eu recebi. De uma colega de trabalho minha que ela me deu. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu estiver aqui na organização da cozinha, tá bom, meus amores? Ó, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!